Beleza pessoal, vamos dar sequência aos nossos estudos. Eu estou aqui com um plane, certo? Esse plane está com um sistema de partículas e está com gravidade invertida, tá? Para inverter a gravidade eu vim aqui no settings e no settings da cena, né? E aqui no gravidade eu só tirei o negativo aqui, tá? Deixei assim para a gente poder ver melhor, tá? A gente vai falar agora aqui dessa parte aqui, galera, que é o children, tá? Só que para falar do children eu vou pedir que você preste um pouco de atenção porque se torna um pouco complexo e não, tá? Se você entender do que se trata, não fica complexo. Vamos supor, quando você faz um parentesco com outro objeto, ele cria propriedades. Um vira o pai e outro vira o filho, certo? E você pode criar parentesco entre partículas, tá? Você pode criar partículas que vão ser children, daquela partícula mãe, tá? Fazendo aqui, ó, a opção de simple ou interpolated. Galera, é o seguinte, tem opção pra caramba aqui, tá? Mas eu vou te mostrar como você vai fazer para aprender isso aqui, tá? Ó, você vai clicar em hair, certo? Para você entender o pulo do gato, vai em emissão, bota apenas uma. Um hair, tá? Deixa eu pausar a simulação. Porque o que acontece, você só vai entender o pulo do gato aqui visualmente, cara. É muita informação, mas tudo acontece visualmente, tá? Vamos supor, primeiro eu quero te mostrar o que é um children simples e um interpolado, tá? Porque depois disso, é praticamente a mesma coisa para tudo, tá? Então, simples, tá? Ó, perceba o que aconteceu aqui, ó. A gente tem um, uma partícula, que é a partícula do esquema mesmo, a própria partícula. E a outra é interpolated, certo? O que é interpolated? São as mesmas números de partículas, no caso, que é 10, só que estão espalhadas na superfície. E de maneira simples elas ficam grudadinhas, tá? Então, essa é a diferença de simples e interpolada. Interpolada vai usar muito para fazer carpet, tá, galera? Essas coisinhas assim, fluffy, sabe? Vamos vir no simples aqui para nós poder conversar um pouco. A gente tem aqui a quantidade, primeiro, primeiro, deixa eu aumentar aqui. O primeiro setting que é a quantidade, ó, tá vendo ali, ó? Então, você pode mexer aqui na quantidade. Vamos deixar com o número razoável, vamos botar umas 15, certo? Então, tem a partícula mãe e mais 14, mais 15, desculpa, partículas, né? No caso, que são children, né? Temos a quantidade que vai aparecer no render. Tá louco, 100 é muito, vai ficar dois anos. Esse aqui é uma coisa. Display é tela e render é render, né, galera? Aí tá, vamos começar a entrar nos settings. Length. O que é length? Comprimento, certo? Então, aqui você mexe no comprimento. O que é o threshold, tá? É o limite, só que você não vai ver se tiver com o comprimento todo igual, tá? Você vai conseguir ver isso só se tiver com um pouco de diferença no comprimento. Então, você percebe, às vezes, um pelo mais curto, outro mais comprido, né? Então, você vai ver a diferença aqui, ó. Você mexe no threshold. É o limite, no caso, de interpolação entre o grande e o pequeno, certo? Aí, o seed, o que que é? É a variação randomizada. O size, o que é o size? Aqui, galera. Esse size aqui só vai aparecer se tiver com o random size. Então, você vai clicar aqui, ó. Você vai começar... Não sei se isso aí vai conseguir ver. É muito fino, né? Então, você vai conseguir brincar aqui também, que é o tamanho, né? Esse radius aqui é muito simples de entender. Quando você começa a aumentar, começa a aumentar o raio da diferença delas. E roughness, cara, tá vendo ali, ó? Não sei se a salva vocês vão conseguir ver direito. Vocês vão ter que brincar aí, sabe? Ó, tá vendo aqui, ó? Esse roughness é tipo uma ruideza, modo de dizer, né? Cara, vocês vão ter que brincar aí, tá, galera? Vão ter que botar uma partículazinha de hair e começar a passar todos esses negócios fazendo isso aqui, ó. Pular de poto. Vocês vão ver visualmente o que que tá acontecendo, tá? O clamping, na verdade, o que que é? Ele junta a ponta lá, quer ver? Presta atenção. Ó, certo? Se eu puxar pro valor negativo, o que acontece? Presta atenção. Opa, ô caramba. Negativo lá, ó. Par de baixo, certo? Então, ó. Em cima e embaixo. Beleza? O shape, o que que é o shape, galera? Deixa eu deixar no... Vou deixar... Pera aí, vou deixar aqui assim. Tipo na graminha, né? O shape, o que 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 é? Se eu separar pra ver, ó. Ele tá dando uma quebrada, tá vendo lá? Ó. Certo? Cara, vocês vão ter que fazer isso aqui visualmente, tá, galera? Não tem jeito. Essa aula aqui, eu não sei se vai ficar muito boa, por causa que é muito fino isso aqui, né? Twist já diz tudo, né? Ó, tá torcendo, né? Então tu vê que tem muita coisa aqui, galera. Vocês tem que... Cara, vocês tem que vir aqui e brincar nisso aqui, tá? Vocês tem que vir aqui e brincar nisso aqui. Aí temos o clamp também, tá? Você vai mexer aqui, você vai ver que tá dando uma torcida também. Aí tem o roughness. Aqui, ó. O cara, ó. Tá vendo, ó? Então, cara, vocês vão ter que dar uma brincada aí, galera. Não tem jeito, tá? Porque é muita coisa. Mas tudo isso aqui, cara, eu queria que vocês... Vai por mim, cara. Faz o que eu fiz. Bota uma partícula de hair e começa a mexer aqui, tá? Vai um por um. Pra você poder pelo menos ver aí na tua frente o que que você pode tá fazendo. Entendeu? Tem muita coisa, tá? Então tem muita coisa. Vai aí, brinca. Faz isso aí. Bota uma partícula de cabelo e passa todos. Mexe um pouquinho o slider pra tu poder ver o efeito, sabe? E o interpolator é igual o outro, só que a única diferença é que esse efeito vai estar espalhado na superfície completa, entendeu? Então, vale a pena dar uma brincada, galera. Mexe aí que isso aqui realmente vale a pena, tá? Vai usar muito pra carpeta. Beleza? Abraço. Tchau. Tchau. Obrigado.